Se tem um setor que tem sido muito afetado por conta da pandemia é o do entretenimento. Músicos e bandas de uma hora para outra ficaram com as agendas completamente vazias. E para contornar essa crise, estão aproveitando, claro, as plataformas digitais para levar conteúdo, manter o contato com o público e também praticar a solidariedade. Instrumentos, músicos, apostos e toda uma estrutura montada. Mas esse não vai ser como um show qualquer. À frente deles, um celular conectado à internet. A live nos coloca junto com quem está em casa nesse momento. Nos leva para dentro dos lares dos nossos fãs. E também é o momento de nós estarmos juntos. Porque um conjunto, uma banda, ela é feita de ideias e de união, de conversa, olho no olho. Esta é a Cavalinho, banda com mais de 46 anos de história. Que entretém o público com músicas típicas. Depois de muito tempo, que seus sete se parou. De uma hora para outra, viram pela primeira vez uma agenda de shows vazia. De março a julho, todos os eventos foram cancelados. Para triplar essa situação, a banda Cavalinho tem feito que inúmeros artistas do país e do mundo têm apostado. As entradas ao vivo por meio das plataformas digitais. E o retorno financeiro surge das parcerias. Acabamos tendo alguns patrocinadores e esses valores vão ser revertidos para os nossos músicos, que hoje dependem só da música também. A banda do Barril também pretende fazer o mesmo. O intuito é uma live solidária. Nossa apresentação é para angariar também fundos e ajudar os mais necessitados. Tá bom? Conto com vocês então. Um abraço e até o dia 25, sábado, depois do meio-dia. Por volta de uma hora da tarde. Valeu? Um abraço a todos vocês. Mas, embora a maior parte dessas iniciativas tenham cunho beneficente, o momento é de dificuldades para os músicos. Muita gente sem trabalho, todo mundo ansioso para que volte à normalidade, o quanto antes, para a gente mudar essa situação preocupante do momento. A gente torce para que as festas de outubro aconteçam, geram divisas não só para os músicos, mas muito emprego direto e indireto também. Só na Oktoberfest e Zomerfest são mais de 800 músicos e pessoas envolvidas que estão sem renda. Nesse momento delicado, o Sindicato dos Músicos Profissionais de Blumenau pede por um auxílio do governo. Estamos pedindo uma ajuda financeira, dirigida para a Vila Germânica, que é o palco das apresentações, assim como a Secretaria de Turismo, que é a responsável pelas festas. Porque todo músico está parado e eles estão passando necessidade nesse momento. O intuito é receber um fôlego até que tudo volte ao normal.